Olá pessoal, eu sou o professor Gretz e hoje eu quero render uma homenagem à minha cidade de Itapeva, interior do estado de São Paulo. Uma cidade que foi fundada no ano de 1769 e que agora nesse 20 de setembro está completando 247 anos. Parabéns à Itapeva. Foi nessa cidade que eu vivi a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. Toda a minha formação acadêmica no começo da minha vida foi feita à Itapeva e agradeço a todos os professores, todas as pessoas que foram importantes na formação da minha vida no início dos meus estudos. Eu sempre costumo dizer para as pessoas quando saem de uma cidade e vão morar em outras ou até no exterior, que essas pessoas sempre procuram andar com pessoas que acrescentem em sua vida. E a segunda coisa, que lá onde eles estiverem, eles têm uma vida honrada, para que se um dia precisar voltar para a sua cidade, a cidade o receba de braços abertos e com orgulho. Quero então dar os parabéns à Itapeva. Eu sei que dia 20 de setembro é um feriado, há desfiles, há manifestações. Eu quero aqui ser solidário com essa cidade, que até me deu um título de comendador. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesse projeto. Eu costumo sempre dividir com Itapeva as minhas vitórias e o meu sucesso na minha vida profissional como palestrante. E hoje não podia deixar de dar os parabéns à Itapeva. Parabéns, 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 minha querida Itapeva.